Quando olhei a terra, ardei na fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Já sei o que for na área, sem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu quadro, morreu de sede em meu coração Até mesmo a asa branca, deu asas do sertão Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração Hoje eu morro de muitas regras, uma triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar do meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra me voltar do meu sertão Do verde e dos teus olhos, se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu, que eu voltarei, viu, meu coração Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Perdi meu quadro, morreu de sede em meu coração Até mesmo a asa branca, deu asas do sertão Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração